Vamos ver o tamanho galera, eu acho que deve estar grande né Vou colocar um ninho pra ver qual vai aparecer o tamanho Pronto ó Nossa, eu estou muito grande galera Eita, foi isso? Nossa senhora, voei tão muito alto ó Vamos lá E hoje eu vou mostrar pra vocês aí o noob galera Sendo humilhado ó Galera, eu não sei se é assim mesmo, mas eu estou muito magro aí Muito esticado aí E vou mostrar pra vocês galera, ele noob aí E vou mostrar pra vocês ele dando a volta por cima E ficando muito forte no jogo galera É muito engraçado esse jogo Porque galera, olha como é o cara Meu Deus, olha pra isso Então, eu vou estar mostrando pra vocês aqui Vem tranquilo garoto, vem tranquilo Ixi, estou dando zero de... não, corre Eu achei que eu estava dando dano Deixa eu pegar aqui um pouquinho de força aqui Que pra você tirar dano, você tem que dar uma malhada aí Pra pegar um pouco de força né Então, vamos malhar um pouquinho Aqui um aqui, acho que esse aqui é escrito Vem tranquilo garoto, vem tranquilo Vem tranquilo garoto Vem tranquilo, vem tranquilo Nossa, estou morrendo Corre Eita, tem que malhar um pouquinho, peraí Eita, corre Ô Nubão Ô Nubão Ô Nubão Tá bem com o grande e brabo Vou malhar um pouquinho aqui, rapidão Ó galera Então, vai ser o seguinte aqui O Nubão Ele vai brigar aí um pouco com a galera Depois ele vai ficar muito pró no jogo Beleza Então, hoje o vídeo vai ser esse Então, eu quero que vocês assistam o vídeo até o final Se inscreve no canal E deixa o like aí né Vem tranquilo, cadê? Cadê o inscrito? Vem tranquilo garoto Cadê você? Vem tranquilo, vem tranquilo Estou ficando forte, vem tranquilo Nossa, ele não está nem vendo Eita Mas aqui, não é só eu de fraco nesse jogo não Tem mais gente aqui Estou com 32 de força Acho que para malhar, para ficar muito forte Tem que ser isso aqui né Espera aqui, deixa eu mais dar uma malhadinha aqui Olha o jeito de andar Meu Deus isso aqui galera Isso, olha, vou pegar isso aqui Acho que isso aqui é XP de experiência né É isso mesmo Um aqui, fraquinho também Gente, quer brigar? Vem tranquilo então Vem, vem Vem Parecendo um monte de palito Nossa senhora Vou ficar muito grande nesse jogo galera Quero que vocês acompanhem esse vídeo até o final Deixa o cara me bater Ele corre Como é que ele corre daquele jeito? Acho que ele deve ser muito forte Acho que não vou lá nada Deve ter feito o rebate né Ou colocou o tamanho mais pequeno Cadê os pesos O peso pequeno aqui que eu posso pegar Será? Vem aqui Vem tranquilo Vem tranquilo Vem tranquilo Vê se eu acho um peso pequeno aqui galera Para dar uma malhada Galera, esse jogo é muito top Primeiro vamos fazer aqui galera Eu sou noob né Mas eu vou estar colocando aqui um código aqui Vamos ver se vai funcionar Nossa O cara me matou Tá vendo? Já fui humilhado Não faz isso Parece um bisourinho E o cara esmagou Vamos colocar esse código aqui Resgatou São 300 gemas aí galera E 80 Não 300 string né 300 de força de string E 80 gemas Beleza? Então é só você estar digitando esse código aí Você vai estar ganhando aí 300 força de string E 80 gemas Beleza? Já vai dar para você Estar comprando alguma coisa aí Esse código é bom galera Ainda eu estou noob Estou com 300 de força Ainda estou noob Olha Salve aí para os inscritos aí Que estão comigo aí Agora estou ficando forte Olha Rapaz Já não sou muito noob mais Vem tranquilo Vem tranquilo Checreme Vem Nossa Já fiquei forte Esse aqui é fortão Esse aqui é fortão Quem corre ligeiro Deve ser forte Lá vem ele Vem gafanhoto Vem gafanhoto Vem tranquilo Gafanhoto Nossa Moe eu para o meu lado Esse aqui deve ser fortão Galera Aquele que a gente fez O rebite né Ou diminuiu do tamanho Mas vou me vingar Vem tranquilo Vem Vem garoto Rapaz Já com 300 de força Estou forte já Vem Está precisando que é você Ele me matou galera Uma vez Esse aqui Nossa Esse aqui também é fraquinho Rapaz Estou forte Vou dar mais uma malhadinha Aqui galera Ó Eu cresci Já Meu Deus Estou ficando forte já Tem que pegar Ver se eu consigo pegar Aqueles pesos galera Dá muita gêna Você conseguir pegar O outro peso Aqueles lá Vou estar pegando Aquele peso lá Tinha que iria Me malhando Para me pegar Vem Vocês não me humilharam Agora vocês vão ver Só Vem tranquilo Vem tranquilo Vem tranquilo Vou matar ele não Vou deixar ele quieto Deixa ele lá Pegar meu Pegar uma maromba ali Estou ficando forte Rapidão Aí ó Que a pouco Estou trocando de skin Vem tranquilo Vem tranquilo Ó Rapaz Nem comprei nada Galera ainda Eu vou comprar tudo ainda Não comprei nada Ó Vem no bom Vem Vem bacon Vem bacon Eita bacon Reforto brabo Meu Deus Você viu galera Me deu um soco só Vamos galera Eu acho que esse peso aqui Dá para me pegar aqui Ó Vamos ver se eu consigo pegar Agora né Cadê Qual o peso que eu consigo pegar Acho que é lá no canto Ó Vou dar uma olhada ali Tem que conseguir pegar Alguma coisa Eita Nossa Tem um Ih Ah Esse azulzão né galera Decora aí Daqui a pouco eu pego ele Eu vou dar uma olhada Daqui a pouco Daqui a pouco eu desconto nele Os caras tá tudo malhando aí Tudo querendo se vingar de mim aí Ah Agora sim Ó galera Esse peso aqui Ele dá É gemas E bastante força Quer ver ó Aí ó 24 de string galera Então você fica forte muito rápido Galera Então eu vou na loja aqui E vou ver o que é que tem Para a gente comprar aqui Duas vezes força né 250 robux Beleza Comprei Ok Aqui é duas vezes durabilidade Vamos lá Vamos comprar Comprar tudo galera Duas vezes speed Aí eu vou ficar veloz demais Beleza Ganhar o dobro de gemas Vem 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 Dobro de gemas Mais 200 robux Esse aqui é o dobro de Ok Dobro de Wigs Eu não sei como é que fala Inglês aqui galera Mas Deve ser o dobro De alguma coisa aí Mas beleza Eu vou tá aprendendo Esse jogo também galera Esse jogo é muito bom Eu quero que vocês joguem aí Para vocês Ficarem muito fortes também Ó Ganhei alguma coisa aqui ó Não sei o que foi Mas eu vou testar Nossa Vou ficar muito forte galera Agora sim Não vou ser noob mais Daqui a pouco hein Meu Deus do céu Deixa eu não Eu vou tá testando Esse novo peso aqui Uia Eu tô crescendo muito rápido Deixa eu testar aqui Vou tá testando Esse peso aqui O que é Ó Muito top galera Ó gemas Tô ganhando gemas galera Ó Eu acho que eu consigo comprar Criar alguma skin aqui Vamos criar alguma skin aqui Vamos criar aqui 200 gemas 100 gemas Vamos comprar esse aqui Só pra testando né Tá testando aí Pular Ixi O que é esse aqui Eu não sei nem o que é Isso aí galera Mas beleza Vamos lá Será que eu tenho que equipar Ou não Pera aí Deixa eu ver se tem que equipar Alguma coisa É Criação Pets Tem pets aqui também Meu Deus Tá as pets caro brabo Não vou dar pra comprar Esses pets agora não galera Depois eu compro Vamos malhar aqui Vamos ver aí Quanto eu vou tá ganhando De gemas e de força Uia Nossa esse peso é muito bom Mas não tá marcando aqui Quanto eu tô ganhando de força galera Ó Esse aqui tá subindo lá Não para ó Tô com 110 gemas já ó Rapaz Tô crescendo muito veloz Ó gemas galera ó Vamos pegar mais um skin aí ó Não vou entrar As 200 né Já Eu já comprei uma melhor né 200 gemas deve ser muito top Uia Que peso da hora galera Eu acho que essa que me pesa aqui É essa aqui galera ó Deve ser essa né ó O dobro né O dobro de peso Você ganha no caso semalha Ó tem boosts aqui também E proteína Né Você pode tá comprando gemas se precisar Mas eu acho que eu não preciso né Que agora eu vou tá ganhando bastante Vamos lá comprar esse aqui Vamos ver se vem uma coisa boa É aura né Isso aqui Deve ser aura Beleza Vamos botar aqui Vamos Isso aqui não Vou equipar isso aqui Beleza Equipei Não apareceu ainda Mas daqui a pouco aparece Vamos colocar aqui pra ver Ah Agora entendi Olha lá galera É tipo aura né Nos pés Mas isso aqui não tá pegando Ó É isso aí ó O Luiz Só vai pro Luiz Goku aí E pro Chegrêmio aí Que tá comigo Eu já desbloqueei alguma coisa Vamos testar um pouco de força Vem tranquilo Vem tranquilo Nossa Tô muito forte Véio Nossa Eita Eu não matei o cara não Nossa galera Você viu como eu tava maguinho Muito feio Então eu já tô muito forte Cadê Cadê o cara azulzão Ele tava aqui no jogo Galera Tem muitas novas áreas aí Olha ele ali ó Mas ele tá muito forte Qual é o nome dele Deixa eu dar uma olhada ali Eu quero passar nele Na força neste instante E com certeza galera Eu vou conseguir passar muito rápido Qual é o nome dele Qual é o nome dele Vixe Ele tá vindo zangado Não Eita Mas eu tô forte velho Ó Tirou muita pouca vida minha E eu tô lá Tô lá embaixo hein galera Tô lá embaixo Vem tranquilo Vem tranquilo Vem tranquilo Peraí Deixa eu mais dar um pouquinho Nossa galera Tô muito forte Tô pegando dois pesos Ó Com cada lado aí ó Ah Você quer brigar então Isso aqui é forte Não galera Tô sendo humilhado Peraí Peraí que esses caras Vai me pagar Deixa eu malhar Nossa Tava careca Peraí Vou malhar aqui rapidão Malhar um pouquinho Aqui né galera Já já Eu vou pegar aí uns dois mil De força Vou tá muito forte Galera Vou tá gigante aí Não vou precisar comprar mais Mais Game Pass Porque eu já comprei tudo Não tem mais galera Não tem mais Game Pass As Game Pass eu comprei tudo E eu quero ficar aí Muito pro nesse jogo ainda Nesse vídeo galera Então eu quero que vocês acompanhem Até o final desse vídeo Eu vou tá Pegando os caras que me humilhou Teve uns dois ali que me humilhou Então eu vou tá Ficando muito grande A galera tá tudo aí ó Salve aí pra Esse Ih tem um cara me batendo aqui Socorro Tem um cara me batendo aqui galera Quem é esse aqui Vem tranquilo então filhote Vem Oxi Oxi Então galera Eu tava malhando na esteira lá Tem um cara que chegou lá E acabou me derrubando Então tirou Tirou meu coisa Então galera Eu vou tá malhando aqui Vou tá malhando aqui Vou tentar pegar De três mil K de força Que é melhor né Vou vir aqui na praia Cadê a praia Tem um boss ali né Pera aí Esse cara aqui velho Ele me humilhou Mas daqui a pouco eu desconto Daqui a pouco eu pego ele Ah foi isso aqui Foi isso aqui galera Olha o druco Eu tô muito fraco ainda Nossa matei ele Consegui derrotar ele galera Foi ele que me derrubou da esteira Na estante Vem tranquilo Olha Vem tranquilo Vem tranquilo Tranquilo Nossa Tô morrendo Mas vou derrubar Derrubei Derrubei Consegui derrubar Eu falei Cadê o uixi Esse aqui deve ser Faltou o tamanho Corre Corre Não tô paro ainda Pra você Vou mais amar um pouquinho Que você vai ver só Galera Esses portais Eu não sei como funciona Mas daqui a pouco Eu vou tá pesquisando Como funcionam esses portais E se você gostar Galera desse jogo Esse aqui é o boss Eu posso bater nele Será Deixa eu ver se eu consigo Bater nele Cadê ele Eu consigo dar pesada Ainda não né Olha lá Eu consigo bater no boss Nossa Batei o escrito Eu consigo bater no boss É muito forte ele Eu acho Bom é um boss Aí depois eu vou Termino meu tamanho E aí eu posso tá Depois eu posso tá Enfrentando O mesmo tamanho que ele E eu mais forte Eu acho Vamos lá Será que eu consigo Entrar nesse portal aqui 125 rebits Nossa senhora Eu não tenho nada De rebits galera Não fiz nada De rebits ainda Mas depois galera Se vocês gostarem De jogo aí Eu posso tá fazendo Rebits aí Ah o cara Vem descontar Ele aqui galera Então vem então Fih Então vem então Nossa Tô muito fraco É porque ele tava alto Galera E aí embaixo Ele tava tentando Bater Não tava me acertando Ainda eu tô fraco Deixa eu ver Qual é a minha Ixi Tô um cara Me batendo aqui de novo O cara me batendo aqui Galera Escondido Eu não vi Tá vendo Você fica muito baixo Aqui Eu vou tá farmando Aqui E vou tá Onde é que eu consigo Farmar mais Aqui mesmo Acho que é naquele canto Ali né Galera Como vocês podem ver Eu já tô com 3.700k de força E acabei de completar Aí mil Cara de gemas Galera Tô muito forte aí Só que assim Galera Aqui pra matar Uns caras pequenos Deixa eu sair daqui Pra ver se não Os caras vão acabar Matando aqui Pera aí Deixa eu ver se eu consigo Diminuir meu tamanho aqui Beleza Pronto Diminuir meu tamanho aqui Galera Pronto Cadê os caras Cadê os caras que estavam Eu grande Esse peso Esse peso aqui Galera É muito top Eu acho que é aquilo ali Atrás de mim Meu Deus Pronto Vamos mais lá Aqui Vamos galera Ficar Galera Ficando tudo forte Aí comigo Galera Voltei aqui rapidinho Já tô com 6.200k de força E 2.500 Gemas Galera Você conseguir gemas É muito rápido Aí Ainda eu não sei muito Acho que é aqui Que você consegue comprar Aqui ó Vou ver aqui É com o Robux Será que compra isso aqui É aqui a pessoa Que consegue pegar As melhores Aqui acho que eu consigo Pegar né Galera Não consigo comprar Não consigo clicar Eu tenho que Tentar pegar Entendi Então vamos aqui Eu tenho 2.500 Vamos pegar uma de 1.500 Galera Vamos pegar logo Vamos ver se nós pegamos Logo um dos melhores Aí Vê se nós fica bonito Aí Malhando bonito Vem Vem uma boa Ó Subsadinho Nossa Quase que eu pego Uma subsadinho Véi Quase que eu pego Mas beleza Aí pego a subsadinho Mesmo aí ó Parou na outra Lá Bom demais Vamos lá Vamos equipar Pra nós ver Skins Skins Cadê Ah tem que voltar aqui Vamos equipar Aqui Equipado Vamos malhar Aqui pra nós ver Como é que fica Ó Salve aí pra galerinha Aí Tá aqui comigo A gente tem um ronda aqui Salve pra todo mundo aí E aí galera Já tô muito forte aí Quando eu entrei Vocês viram aí Que eu apanhei bastante Então tava muito humilhado E agora eu não tô mais Aí você vê que eu peguei Até um skin aí De subsadinho E eu tô com mil caras de gemas Muito bom Então galera A força que eu ganho mais É fazendo isso aqui galera Ó Levantando os dois pés Essa aqui dá mais força Essa aqui eu comprei Com a Game Pass Beleza Então Ela dá muita Você vê que aumenta muito rápido Deixa eu ver aqui Vamos dar uma volta aqui Pra nós estar testando a força Eu tô muito lento galera Porque eu não malhei Muita esteira Foi muito pouco Quando eu tava tentando Malhar a esteira Acabaram me derrubando Né Então vamos lá Vamos comprar umas brigas Aqui agora Só é ruim que eu tô lento né Não posso nem correr Nossa tem um cara aqui já Comprando briga Vem tranquilo então filho Vem tranquilo todo mundo Vem Eita Vem tranquilo Vem tranquilo Toma derrubei um Vem você também Derrubei dois Faz a fila Ó um cara aqui De capotão aqui Nossa tem um cara Matando meu inscrito aqui Corre Tchegremio Corre Ah já derrubaram ele Nossa quase derrubou esse Nossa os caras Tá matando aqui Meus inscritos aqui Vem tranquilo Vem tranquilo Vem tranquilo filho Vem tranquilo Nossa tu quase derrubou ele Derrubei Mais um Qual é o outro Esse aqui Os caras me humilharam Aqui demais velho Esse aqui Esse aqui é escrito Não é né Então vem tranquilo Vamos derrubar ele também Vamos derrubar ele Ixi Agora tem pet Velho ó A galera aqui Tá perguntando Se tem código Eu vou tá passando O código pra galera Deixa eu apagar aqui Que é o que eu tava usando Isso aqui como autoclique Beleza Vou tá apagando aqui E vou tá passando aí O código Pra eles Deixa eu tá dizendo Que tem O código galera É 20 É K né L I Acho que a galera Tá passando ali É 20 K L I Né É F T E E S Aí ó Tipo o código é isso aí Beleza O que eu coloquei foi esse Deu certo né Nossa Corre Não vou morrer O cara tá me matando aqui Arma Arma briga Ah já mataram Mataram não Tá aqui ainda Vem tranquilo Vem tranquilo Você não pode dominar Os caras aqui não Só porque nós somos fracos ainda Vem Vem Vai correr Ele malhou muito esteiro Tá andando ligeiro Pega ele Pega ele Vem Por que ele tá correndo Ele tá rindo Contra o fortão né Por isso que ele tá correndo Vamos seguir ele Vamos seguir ele Nossa Eu vou malhar muito esteiro Olha a posição dele lá Posição de lutador Vamos ver se ele vai meter a cara comigo Nossa Você já tem caído Vem 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 não corra não garoto Vem Vem Tá correndo galera Não sou mais humilhado O cara foi Tá correndo de mim Então Tô humilhando o cara O cara tá fugindo Olha a posição dele Posição de briga Vem 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 Eu preciso Nossa O cara cresceu Vem Eita Ele tá mostrando Bombuzão Vem 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 Eu quero brigar com você Mas já Morreu muito fraco Nossa Olha ele lá O cara ficou batendo aí os inscritos Vem 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 de novo Vem Vamos ver o tamanho galera Eu acho que deve estar grande né Vou colocar um ninho Pra ver qual vai aparecer o tamanho Pronto Nossa Tô muito grande galera Eita Foi isso Nossa senhora Voei tão muito alto Vamos lá Eu achei que é isso Olha galera Tô muito grande Meu Deus Nem tenho percebido meu tamanho Então é alto que é o cara lá Falei pra vocês galera Que eu quero ficar forte nesse jogo E aqui é muito rápido Eu mali muito rápido Vem meu tamanho Depois eu vou tá farmando aí galera Se vocês Deixarem muito lá Que eu vou tá farmando Ficando muito forte nesse jogo Muito rápido Eita Top aí Top 1 aí galera Mais um pouquinho Eu chegava aí Mas primeiro que eu quero Eu tava primeiro aí Nessa plataforma aqui Ganhei bastante gemas aí Desbloqueei bastante coisa As gemas galera Você compra aí as skins Pra você malhar muito da hora Fica muito top E é isso aí galera Se você gostou do vídeo Deixa o like Comenta Compartilha aí Se você gostar desse jogo aí Pode ir tá jogando comigo E participando dos vídeos Beleza Então é nóis Tamo junto Fui Tchau Tchau Tchau